E você conheceu ela como, irmão? Eu? Através do YouTube. Foi no show? Não, não. Foi no evento. Eu não tive a oportunidade de ver o show dela. A peça dela, né? Eu fui através de um evento no YouTube, velho. Era o YouTube Brand Cash lá. E aí eles sempre pegavam influenciadores que estavam se destacando pra subir no palco e contar a história deles. E aí ela subiu lá e contou a história dela. E ser sentadinho na plateia. Seria sentadinho na plateia, mano. E ali eu olhei, me identifiquei muito, assim. Falei, mano, que história linda. Que gostosa. Eu quero. Nossa. É isso mesmo, velho. Que história bacana e ela é gata, velho. Gostosa. Porra. Mas mais do que tudo isso, a história dela era muito linda. Sim, sim. E aí, cara, no que ela desceu, eu falei, mano, quero conhecer ela. E aí o Flávio, que era empresário dela na época, ela pegou e apresentou a gente, mano. A Ana já deu match, porque... Na época ela namorava e tal. Deu match, assim, de amizade, tá ligado? Tipo, até primeiro com a mãe dela, Dona Mônica. Eu falo que eu me apaixonei primeiro pela mãe dela, depois por ela. É sempre assim, o pilantra vai na mãe, né? Conquista a véia. O bom pilantra vai na mãe. Conquista a véia. Lógico. Você acredita que o bom pilantra vai na mãe? É a melhor coisa do mundo. Você sabe que eu fiquei amigo dos pais da minha atual esposa primeiro do que com ela. É, mesmo. Eu tracei essa estratégia também, você fez muito que bem. Não, eu falo assim, que a minha sogra fala, não, eu que escolhi o meu genro. Ela escolheu e falou, mano, é ele e tal, e, mano, acabou que... É isso aí. Deu tudo certo. Beijo, mami. Mas você namorou com ela lá atrás ou foi agora pra frente? Não, não, não. Aí ela tava... A gente se conheceu lá, pá, não sei o que, começou a trocar ideia, então ia ter um after. De brother. Eu já era Zé Festinha pra caramba na época já. Eu falei, pô, vamos ali no Vila Mix e tal, na época era o Vila Mix. Vai todo mundo pra lá e tal, não sei o que. Eu, Rezende, o Castanhari, o Cristian Figueiredo, essa galera toda. Tudo mais bacana. É, então, vamos pra lá. Aí ela, ai, mas não sei, tipo, putz, com essa roupa tá bem. Não, tá maravilhosa. Não, eu quero passar no hotel e trocar. Eu falei, eu te espero e tal. Não tem problema, faz o que você quiser, pô. O cara quer, ele vai até... Ah, irmão. Ele vai pro cambocha. Leva de cavalinho nas costas, irmão. O quê? É, eu falei, tá, mano, ele tá ficando tristão o que tem. Casou, fodeu, né, pai? Obrigado, Cariano. E aí, cara, fomos pro Vila Mix lá e, pô, começamos a dançar e cantar junto. Eu falei, nossa, vai dar muito, nós. É. Tô grandando, ó. Já ficou, pô, tô bonito. Já tava, pô, computando o ponto. Mas quando isso? Cara, isso foi em 2016, velho. Pô, faz tempo, então. 2016, é, por aí. Amor antigo, amor antigo. Antigo, cara. E aí, pô, acabou. Mas ela solteira ou ela namorava nessa época ainda? Então, aí, saindo de lá, a gente foi pro Paris 6. Paris 6 bateu um achê. Aí, tô aqui, mano, fazendo carinhozinho no braço, tal, não sei o que. Ela falou, nossa, carinho. Putz, é. Gente que namora há tanto tempo, nem lembra como é que é esse carinho. Eu falei, nossa, mano. Caralho, ela não mandou essa indireta. Mandou essa. Não, mandou na cara, amigo. Eu falei, namora há quanto tempo? Ela há sete anos. Caralho, bicho. Eu falei, sete anos. E aí, eu falei, mano, aí, bateria, musiquinha do chá, né? Triste pra caralho. Tristaço, velho. Eu falei, nossa, mano. Fica triste no último grau. Tudo bem, beleza. Segue o baile, mas só que a gente virou amigo e ficou trocando ideia. Que balde de água fria, irmão. Tá de ser só que pariu. Uma cachoeira, velho. Botou no cartucho. Tava lá. Tava quase índice. E aí, mano, a gente continuou sendo amigo e tal. Pô, conheci o namorado dela na época, o Nando. Pô, a gente acabou virando até amigo também, trocando ideia. E aí, tipo, pô, mano, tivemos uma relação de... Sempre respeito. Lógico. Mano, tá namora, namora. Não vou arrumar esse B.O. pra mim, pelo amor de Deus. E respeito o relacionamento alheio, obviamente. Ele botou no hidrogênio, tá ligado? Congelou, congelou, botou no hidrogênio. Daqui uns anos a gente descongela, é. Não, não foi. Eu falei, mano. Virei amigo do Nando. A gente trocava ideia nas festinhas, mano. Quando ela chamava pras festas, eu ficava meio deslocado. Ele era meu parceiro, assim, tá ligado? Ficava ali trocando ideia com ele. Porra, ela te fez desse... Gente boa, mano. Não, mas ela fez isso com você? Deixou você ainda passando vontade um tempo, cara? Não, mano. Ela foi muito clara. É que viraram o brother, né? Não, ela foi muito clara. Falei, mano, eu namoro. Sim, sim. E é isso, mano. Você é gente boa. E eu falei, mano, beleza. Fizer ser amigo, beleza. É até melhor do que você ficar naquela friendzone, mano. Eu era campeão brasileiro, sul-americano de friendzone. Sempre fiquei muito na friendzone ali. Quando a pessoa é clara, pô, maravilhoso. Não, eu namoro. Perfeito, perfeito. Você é gente boa, pô, a gente se dá bem como amigas. Beleza, mano. Eu sou um amigo. Então, você não fica tipo, ai, será que hoje vai? É, hoje eu vou pegar o... Ai, será que eu chego? Ai, eu vou perder a amizade. Vou chamar pra sair, né? Exatamente. Então, você pode ser 100% livre, velho. Exatamente. E aí, mano, acabou que foi passando o tempo, ela terminou e tal. E aí, veio desabafar, trocar ideia. Falei, beleza. Aí, passou mais um tempo ainda. E aí, eu peguei e deu uma chegada. Ela ficava agitando uma amiga dela, mano. Ah, isso é pior. Queria que eu peguei a sua amiga dela. É mesmo? Queria. E aí, ela falou, não, porque a Mayara quer pegar tu, que não sei o quê. Eu falei, hum. Mayara é gente boa pra caralho. Porém. Muita amiga, inclusive, também. Minha parada é você. Mas eu falei, hum, tá, ela nessa, tá, não sei o quê. Quero a Mayara, caralho. Não, é a Mayara, Mayara. Ah, vem cá, tu não vai pegar a Mayara, não. Falei, mano, não quero a Mayara, quero você. Mandou na cara. No Paris 6. No Paris 6. E aí, o Fred, meu. Aí, falei dele, falei, não quero a Mayara, quero você. Aí, ela, então, tá. Entrou, se despediu. Aí, eu falei, e aí? Será que eu dei uma puta cartada? Queimei o filme, é... Ou será que eu nunca mais vou trocar ideia, mano? Aí, isso foi, sei lá, volta de carnaval, assim, quarta-feira de cinzas. Aí, ela viajou pro Nordeste, pegou e me ligou. Eu falei, mano, é agora, mano. Ela me ligou, mas ela me esculachou, irmão. Falei, é, porque homem nenhum presta nessa porra. Só porque eu namorava, não sei o quê. Agora que eu tô solteira, todo mundo tá chegando em mim. Tô perdendo todos os meus amigos, que não sei o quê. Mano, me esculachou pesado. Eu falei, nossa, mano. Que ano foi isso, Fred? Ah, 2017. Mas até então, você não sabia que ela tava separada. Eu tava trabalhando com ela no carnaval. É, foi no Rio de Janeiro. Eu trabalhei com ela. Foi isso, foi isso. Carnaval lá. Isso. Isso, isso aí. Eu trabalhei com ela esse ano. Pois é, também. Ela tava com uma amiga, eu lembro. A Mayara. Por que você não agitou pra ele, cara? Se eu soubesse, caralho, eu faria a tua fita, mano. Eu trabalhei com ela no carnaval. Dois anos. Trabalhei. Que louco, mano. Trabalhei com ela. Olha, a gente tem mais coisas aí, hein? Então era aquela época que você tava rodeando, então. Tava, mano. Tava cercando ali. Puta, mas ela comeu o teu toco, então. Mas não foi pouco, não, mano. Quando você lançou... E assim, você sabe que carioca tem um nível a mais de esculacho, entendeu? Tem, tem, tem. Tem um negócio ali que vai nas falas nossas. Quando ele esculacha, ele regaça, né? É isso, é um negócio que vem e vá. Mas quando você mandou no Paris 6, eu quero você, ela já tava solteira? Tava solteira. Já tava solteira. Você sabia, já? Sabia, lógico. Ah, entendi. Não, lógico. Os caras voltaram perdendo os amigos e o caralho. Exato. Ela falou, agora todos os meus amigos machos estão chegando em mim. Eu falei, ó... Todo mundo queria pegar. É, lógico, né? Eu falei, mano, eu falei... É, lógico, solteiro, maior gata. Exato. Gente boa. Gente boa. Trocamos a ideia. Eu falei, mano, se você for ficar pistola com todo maluco que chegar em você, você tá fodida, mano. Não vai falar mais com ninguém. Não vai falar com ninguém, exato. Ela, é, mas eu falei, mano, então tá bom. Então agora a gente é só brother, então. Só brother, então. Eu falei, tá bom, não vou estar na friendzone, então. Aí, beleza, mano. Ela voltou do Nordeste e tal, passou um tempo. Aí eu tava no Rio de Janeiro. Aí ela pegou e falou, ah, tá no Rio, pô, vamos se encontrar e tal. Eu tava no hotel. E aí eu ia pra um sertanejo depois, meu amigo Betinho, lá do Rio de Janeiro. Pra sertanejo no Rio, cara, é difícil, hein? Sertanejo no Rio. Ah, não, mas sertanejo invadiu já tudo. Sertanejo no Rio. Na época era mais... Hoje em dia nem... É o acordo, o funk invadiu também. Sim. Então, tipo, virou... É, tem... Palma lá da cara. Esse coléb, né? Esse cross. Palma lá da cara. Tá rolando o coléb. Então, eu ia num sertanejo e falei, não, cola aí, a gente janta como uma parada e tal. Aí ficamos lá trocando ideia. E aí, mano, eu comecei a contar dos meus crush pra ela, das minas que eu queria pegar, que tava apaixonada dela também, contando que ficou com um cara não sei o quê, não sei o que lá. Falei, mano, da hora e tal. E aí foi passando, mano, o restaurante foi fechando, a luz foi apagando ali. Vocês foram sendo expulsos? Não, deixaram nós lá. Deixaram ficar lá. Mano, deixaram nós lá. Falei, aí eu fui trocando ideia, pá. Eu falei, mano, e aí? Aí ela deu uma apertada, assim, cheguei mais perto. Falei, mano, vou tentar, foda-se. Vou tentar e... Mano, tu falou um palavrão, pode falar palavrão. Foda-se, foda-se. Isso, foda-se. Fui, mano, aí fui pra cima. E aí, mano, beijão, foda, assim, pra caralho. Onde é isso, pai? Num hotel no Rio de Janeiro. Lá na Barra da Tijuca. E aí, beijão pra caramba, ela fez assim, ela tipo, tá. Aconteceu um negócio diferente aqui. E aí, mano, ficamos... Já sentiu, é, cara? Na hora já bateu, assim. E aí, toda vez que ela vinha trampar em São Paulo, a gente ficava junto. Toda vez que ia trampar no Rio, a gente ficava junto. Mas só que era muito intensa a parada. E assim, ela, pô, tava descobrindo a vida. Três dias trabalhando em São Paulo, três dias trabalhando no Rio. E o do bom ia ser assim, né, caralho? Porra. O do bom ia ser... Porque o papel da distância é foda, né, irmão? É difícil. Não, mas, cara, é aquilo que a gente falou. Foi pra gente ter o que a gente tem hoje, velho. Foi muito importante, velho. Talvez se a gente morasse junto na época... Perto, enfim. Cara, ia... A gente já teria, mano... Não, não deu certo, não. Porque era muito intenso quando a gente tava junto ali. E aí, pô, a gente toda vez nesse vai e vem e tal. E aí, sempre ficava naquela... Puta, vou namorar agora ou não. Só que ela também tinha acabado de sair de um relacionamento longo. Tinha muita coisa pra conhecer e tal na vida. E aí, eu sempre fui respeitando isso e fui vivendo a minha vida também. É, ela foi longo, sete anos, longo pra caralho, velho. Sete anos, muito tempo, velho, muito tempo. E aí, na... Puta, agora você me deixou na dúvida, hein, pô. Será que foi sete, mano? Ou será cinco? Eu roubo o que você falou. Não, são sete, né? Não, acho que são sete. Foi cumprido demais, velho. É isso, mas bastante tempo. Puta, relacionamento longo. Sofreu, papai. Porra. Porra. Por isso que é apaixonado. Tô mais fã dele ainda. O cara, pô, fez trampo pra caralho, pra conquistar a mina, foi foda. Perseverança. Caralho, irmão. Você é fudido. O cara é perseverante, papai. Caralho, Fred. E aí, a gente começou a ficar, tal, deu... Aí, toda hora que a gente ia chegar perto de ter algo mais sério, acontecia algum... Ou eu fazia alguma merda, ou ela fazia alguma merda, mano. Sempre teve, velho. Sempre teve. Chega, mano, agora vai, faz... Pum, caga... Caguei, caguei. Parava de se falar, parava de trocar ideia. E aí, ficamos nessa, sei lá, três anos. É mesmo? Tudo isso? Aí, mano, teve a última vez que a gente tretou, foi em 2019, assim. Porque ela foi pro Big Brother. Então, em 2019 a gente tretou porque ela pegou, mano, me pediu em namoro, do nada. E eu não queria na época. Eu falei, mano, você tava fazendo cagada aí, me pedindo em namoro e... Eu tô com boca rosa ali, live. Você vai me assustar, né, meu? Não, eu falei, mano, calma, não é assim os bagulho. Eu acho que a gente não tava... A gente sempre tretou pra caramba. Sempre foi muito intenso, positivamente. Mas você sempre tava junto também. E negativo. Sempre, mano. Sempre tava ali um negócio... Pô, ela fala que a frase que a... Que ela mais ouviu na vida dela, das amigas, era... Você não sabe quem tá aqui. Que de qualquer lugar que a gente tava... Pô, a gente já se esbarrou na Rússia. Em Los Angeles. E no Curitiba. Sem marcar porra nenhuma. Sem marcar, mano. Quando ia ver, tava junto. O bagulho, mano. Pra atrair, tá ligado? Seguindo os stories, entendeu? Seguindo os stories. Seguindo os stories. Malandrão, malandrão. Não, pior que era acidente mesmo. E aí a gente tretou, sei lá, em setembro de 2019. Aí eu falei... Puta, mano. Não, deixa eu... Aí se afastou total, paramos de... Não é que a gente ficava de boa. Tretava, a gente parava de se falar, mano. Ficava bravo, mano. Ficava bravo. Ficava pistola. Parava de se falar. E aí ela entrou no Big Brother. Aí eu falei... Puta. Agora... Falei, mano, agora eu fudei. E eu tava vivendo um reality também, né? Que foi a série do Magnus que eu fiz lá em Sorocaba. Eu tava lá em 2020. E aí, mano, eu trancado, né? Eu falei, mano... Se ela tá pistola comigo, ela vai, mano, me esculachar no Big Brother e vão me odiar. Ou vai arrumar alguém lá dentro, sei lá. Vai dar uma cagada, né? É, o Léo Lins acho que não tá com a experiência. Não, não. Não, então. Mas só que ela entrou namorando. Entrou namorando um cara de fora. Outro, outro... Outro, 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 outro cara. E aí entrou namorando e eu falei... Tá bom. Vamos ver qual é que é. Aí fiquei naquela... Falei, vou assistir só o programa de estreia. Pra ver qual é que é. É, só pra sentir. Porque assim, eu tinha muita insegurança de tipo... Pô, mano, agora eu vou ver a menina 24 horas por dia, se eu quiser. Raio X. Tipo, mano, será que tudo isso que eu vivi foi uma mentira ou ela é isso mesmo, tá ligado? Vou descobrir. E aí... Vou descobrir agora. E aí comecei a ver, cara, mano... Enlouquecidamente. Assistei mais que o Boninho. Mais que o Boninho, velho. Mas eu assistia muito e eu falei... Cara, ela é isso mesmo. E aí apaixonei tudo de novo. E ela namorando e tendo os rolos dentro da casa lá.